Sejam todos bem-vindos ao Paraíso Mamouvela. Então hoje nós temos três mudas maravilhosas para plantar. E a gente escolheu aqui assim um lugar que é bom. Esse aqui é um pé, é uma delícia essa fruta. É o jambo. É o jambo amarelo. Eu queria do jambo vermelho, mas não tinha. Aí eu comprei, fiz o pedido pela internet, no site lá. E comprei um jambo amarelo. Esse aqui é uma muda também de limão. Limão mão de bunda. Mão de bunda. Só que esse daqui, eu não sei não, viu? Se ele é enxerto. Esse aqui, sabe por quê? Está vendo aqui? É feito da mudinha do limão, né? Só que não é enxerto. Vamos ver. Eu penso que não é enxerto, porque não está na... Vamos ver esse aqui. Ó, esse aqui já é uma muda enxertada, está vendo? E está nascendo uma mudinha aqui embaixo. No momento, essa mudinha, vou deixar ela crescer um pouquinho mais. Porque ela ficando mais madura, eu também posso fazer uma outra muda, né? Dela. E ele já está brotando. Está em brotação. Bem, é limão de bunda também. Ele dá para fazer doce e outras coisas mais que eu ainda não sei direito sobre o limão de bunda. Só sei que ele é muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Então, vamos lá agora cavar para nós plantar. Aqui, ó. Né? Aham. Aham. Vamos lá? Cavar o buraco. A terra aqui está bem molinha. Fazer bem fundinha, porque eu quero que fique um espaço para impor folhas e esterco. A gente põe assim, ó. Para ver como que está. Aqui mais um pouquinho. Mais umas cavadinhas. Ó. E aí, ó. E aí, ó. É muito bonito. Aqui tem um pouco de cerco. Depois a gente vai adubando mais. Gente, olha o pé de pimenta do reino que eu comprei também, pelo site, olha, já tá dando que ventinho aqui mais, olha, os cachinhos. Agora tá na hora já de fazer uma adubação aqui, aí eu vou buscar adubo, adubo assim é de galinha, de aves, que eu tenho lá curtido, então tá na hora de pôr. E aquele lá a gente vai aguar também daqui a pouco. Um beijo a todos. Já foi calado o buraco ali pra adiantar o vídeo, né? Então vamos lá pra plantar mais um. A uns 3 metros mais ou menos longe de uma bairro, porque ele não fica muito grande. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E o nosso parreiral de chuchu está indo agora Bem legal Agora vamos lá arrumar um lugarzinho Para essa aqui Essa aqui como ela fica uma árvore maiorzinha A gente tem que plantar num espaço assim Que não tem outra árvore perto Tá? Aí nós vamos plantar lá Vamos lá para a última Essa fruta é uma delícia Ela parece uma pera Muita gente deve conhecer É muito gostosa Muita gente deve conhecer Por assim vamos proteger do sol Até ela pegar, né? A gente faz a proteção Um beijo a todos Espero que vocês gostem E logo nós vamos ter frutas